Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja agora com você onde quer que você esteja. Estamos vivendo uma segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019. E nesse momento eu quero unir a minha fé com a sua e juntos vamos formar uma gigantesca corrente de fé e esperança de luz, de união, uma corrente de oração forte para que Deus possa olhar por cada um de nós para que Deus possa liberar o seu milagre para as nossas vidas. E nesse momento eu convido você, você que clicou para ouvir esta oração, para que você esteja atento porque Deus vai operar milagres na nossa vida. Deus fará o impossível acontecer, porque o nosso Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e porque esta misericórdia se renova a cada manhã. E a renovação dessa misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Você que anda sofrendo, você que anda lutando, você que está passando pelo deserto, pela solidão, pelo abandono, pela desesperança, você que está enfrentando uma crise no seu casamento, na sua relação, uma crise financeira, você que está precisando de uma porta de emprego, você que está precisando se livrar da perseguição, você que busca diante de Deus uma renovação, você que precisa de saúde, você que está orando por pessoas que estão enfermas, aprisionadas aos vícios, outras dependendo de remédios, de cuidados e sem recursos, essa pessoa vai de mal a pior. Eu quero clamar por um milagre na sua vida, quero clamar para Deus te atender, para Deus te socorrer, para Deus fazer o impossível acontecer na sua vida. E então você vai testemunhar e glorificar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, na tua vida, no teu testemunho de fé. Vamos orar. Deus maravilhoso de infinita graça, bondade e misericórdia. Há muitas pessoas agora, assim como eu, carentes, necessitadas de uma intervenção sua nas nossas vidas. Há muitas pessoas precisando de ânimo. Há pessoas que estão tão desanimadas. Pessoas que não conseguem mais crer. Pessoas que já nem esperam mais uma transformação. Pessoas que foram feridas, maltratadas, frustradas, vítimas do engano, da mentira, da decepção. A essas pessoas eu venho pedir, Senhor, renova a fé de cada uma delas, a esperança, renova as forças, a crença. Faça com que essas pessoas possam olhar para trás e ver quantas maravilhas o Senhor já operou nas nossas vidas, na vida de toda a humanidade. O Senhor é um Deus bom e essa pessoa precisa saber disso. Por isso, abra o seu entendimento, o seu coração, meu Deus. Pai querido, visite essas pessoas que estão passando por um momento terrível de desespero. Pessoas que chegaram ao fundo do poço. Pessoas que não sabem mais o que fazer. Visite essas pessoas agora, meu Deus, com a tua bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia. Que essas pessoas possam sentir a tua presença e perceber o teu cuidado. Que essas pessoas possam estar diante de ti agora, meu Deus. Que elas saibam que tu és um Deus que olha para aqueles que estão com um coração sincero, clamando, buscando, orando, intercedendo diante de ti. Meu Deus, eu peço por cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece as dores de cada uma. O Senhor conhece a história de vida de cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe o endereço da casa de cada uma delas. O Senhor também conhece aquelas que estão desamparadas, desabrigadas. O Senhor conhece o coração de cada uma e a situação que cada uma está vivendo agora. Nada é oculto a ti. E nós estamos agora diante de ti, Pai querido, expressando a nossa fé, crendo naquilo que diz a tua palavra. Que o Senhor é um Deus que ouve a oração. E que muito pode em seus efeitos apresse a oração do justo. E sabemos, ó Deus, que fomos justificados no sangue de Jesus. Por isso nós estamos orando, por isso nós estamos clamando, por isso nós estamos intercedendo, por isso nós estamos pedindo a ti, meu Deus. Faça um milagre nas nossas vidas. Há pessoas que precisam muito de saúde, meu Deus. Há pessoas que estão com dores, estão nos hospitais. Há pessoas na UTI. Meu Deus, olha para cada uma dessas pessoas. Também para os seus entes queridos que choram, que oram, que estão aflitas, querendo um diagnóstico positivo. Meu Deus, olha para essas pessoas. Elas, Pai querido, estão depositando a fé e a esperança delas. Nesta oração que é feita ao Senhor Todo-Poderoso. Que tudo pode. Aquele Deus o qual não há nada impossível. Meu Pai, sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso eu te peço, visite os leitos dos hospitais. Visite os acamados, os adoecidos. Visite os fracos, os necessitados. Pai querido, venha com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua majestade. Com a tua autoridade quebra todo o mal da vida daqueles que estão perturbados, aprisionados, que precisam de uma libertação. Pai querido, há pessoas aqui agora que não conseguem se desvencilhar do caminho do mal, dos vícios, dos impulsos. Para essas pessoas eu clamo por uma libertação profunda. Que elas possam se desvencilhar dessas amarras, dessas algemas que os aprisionam. Meu Deus, em nome de Jesus escreva uma nova história para essa pessoa. A história de alguém que serve a ti, de alguém que vive na integridade, que vive uma vida de honestidade. A vida de alguém que tem a sua honra mantida, selada. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga recuperação e restauração para esta família que precisa agora de uma atenção especial do Senhor. Essa família que foi destruída por conta das brigas, da fofoca, do engano, da mentira. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão e venha restaurar esta união. Pai querido, eu oro e peço também pelas crianças, pelos filhos e filhas, por aqueles que passaram por traumas, por situações, ó Deus, onde o seu coração foi invadido por imagens horríveis. Pai querido, em nome de Jesus, livra-os, livra-os, livra-os dos sentimentos ruins e também da perturbação do inimigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor venha reescrever a história de cada uma das pessoas que me ouve agora. Há pessoas agora apostando numa nova vida, numa nova história, num novo recomeço. E eu venho pedir por essas pessoas, porque eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, gracioso, misericordioso. Eu sei que o Senhor é um Deus que pode fazer nova todas as coisas. Por isso, eu peço uma nova vida, um novo recomeço para essa pessoa, Pai. Eu quero pedir também que o Senhor venha abrir portas para os necessitados de emprego, de oportunidades, para aqueles que estão enfrentando crises financeiras. Eu peço que o Senhor, Pai querido, envie um milagre na vida financeira dessa pessoa agora, para que ela possa glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que eu estou pedindo. E eu peço que o Senhor também olhe para cada um dos comentários que são deixados aqui. Há muitos pedidos que eu não fiz, mas que o Senhor conhece. Então, olha para esses comentários e atenda essas pessoas, meu Deus. Elas precisam de um socorro que só o Senhor pode dar. Por isso, olha para elas, meu Deus. Eu te peço, Senhor, que Tu faças grandes milagres na vida dessas pessoas. E que tudo que acontecer sirva para glorificar o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu quero convidar você a compartilhar esta oração. Mande agora nos grupos, no Facebook, no WhatsApp. Aperta o joinha aí e escreva o seu pedido de oração nos comentários. E se você quiser ajudar o nosso canal de forma substancial, basta você clicar no botão Seja Membro. Com ele você terá vantagens especiais e também estará patrocinando e incentivando cada vez mais o nosso ministério. Que Deus te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que pode sim edificar a sua vida, a sua fé. Clica nesse vídeo, assista-o. E que Deus faça um milagre na sua vida. Amém.